Fala galera, Jesus Cave, Douglas Gonçalves por aqui pra mais um vídeo com vocês E nós vamos começar essa série de vídeos sobre livros, livros que mudaram a nossa vida E hoje eu quero te mostrar um livro que mudou a minha forma de olhar e de usar as minhas redes sociais Cara, você tá preparado? Vai mexer com você, então vambora O livro que eu vou te mostrar hoje é A Pirâmide da Sabedoria, Brett McCracken Ó, eu estava nos Estados Unidos com a minha família, a gente tirou um tempo de descanso E enquanto eu estava lá, um amigo me mandou uma mensagem, falou Cara, tem esse livro chamado The Wisdom Pyramid, é muito bom, tá todo mundo falando aí nos Estados Unidos E aí eu corri lá na Amazon, fiz o pedido e chegou pra mim o livro The Wisdom Pyramid Cara, eu comecei a ler e ali mesmo aquilo já começou a me amassar É A Pirâmide da Sabedoria Ó, eu vou até usar aqui o meu celular pra ir te mostrando algumas imagens aqui dele Olha só Por que que o autor usa essa pirâmide aqui, ó? Porque ele vai fazer uma referência à Pirâmide Alimentar Olha o que ele fala Alimentando a sua alma em um mundo pós-verdade O meu tá até meio amassadinho aqui, viu gente? Tá bom? Então, é um livro que ele vai fazer um paralelo entre alimentação e também o mundo que nós estamos da informação O que que acontece, gente? O que o autor vai defender é o seguinte Nós estamos no período da humanidade com o maior número de informações da história Da história do ser humano é o momento que nós temos mais informações e mais acesso às informações por causa das nossas... Desse aparelho aqui da internet, ok? Mas, apesar de sermos muito bem informados, com muitas informações Nós somos poucos sábios, ok? E aí ele vai fazer uma diferença aqui no livro Do que que é você ter informações e você ser sábio Porque ter informações é você consumir muita informação Eu perguntar pra você sobre vários assuntos, você saber responder Ser sábio é fazer boas escolhas E, cara, tem a impressão que tem pessoas que são inteligentíssimas Tem muita informação, mas fazem escolhas horríveis na vida Você conhece alguém assim? Ou talvez nós sejamos esse alguém assim Então ele vai dizer o seguinte Que isso acontece pela forma que nós estamos nos alimentando de informações Então ele vai usar a pirâmide da sabedoria Como é que você poderia se alimentar de informações que geraria, então, sabedoria em você E aí, quando você tem a pirâmide alimentar Ela fala o seguinte Que aqui na base são grãos Depois legumes e frutas Depois ele vai te passando tudo o que você deveria comer A base é o que você deveria comer mais Que você deveria comer em grande quantidade É a base, tá vendo o quanto? Depois menos, 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 menos E o fim, eu lembro até que na pirâmide alimentar São coisas de açúcar Deveria comer bem pouquinho Se você inverter essa pirâmide E comer muito açúcar E pouca fruta E pouca proteína Então você vai adoecer E é disso que ele vai falar De que nós estamos adoecidos Eu vou abrir aqui pra vocês É no sumário No índice pra você ver Olha que interessante Deixa eu abrir aqui Olha só Ele vai falar sobre a glutonaria da informação Então ele vai começar falando que nós estamos comendo Feito um glutão Ele vai falar de novidade perpétua Nós estamos viciados em coisa nova A gente quer coisa nova Coisa nova Sempre algo novo É a autonomia do óleo pra dentro Então ele vai falar desse problema aqui Da nossa geração E aí ele entra então Na pirâmide da sabedoria Onde nós deveríamos pegar informações A base Deveria ser A bíblia Depois A igreja Depois a natureza Livros Beleza Internet Reds sociais E como ser sábio Então ele vai Depois de nos passar tudo isso daqui Terminar Falando pra você Como você deveria usar As suas mídias sociais Algumas coisas mexeram Profundamente comigo Por exemplo Ele fala aqui pra gente Da glutonaria da informação Que a glutonaria é você comer a mais Então você comer a mais Nas informações E o que isso gera em nós Olha o que gera Primeiro sintoma Ansiedade e estresse Cara Aí você vai concordar comigo Que você Eu tô passando por isso E todo mundo ao nosso redor Por quê? Por causa da glutonaria de informações Nós estamos com O nosso sistema Estressado De tanta coisa Que a gente tá Consumindo Depois Ele vai falar Pra gente sobre Desorientação E fragmentação É muito louco Porque A gente tá com tanta informação Que a gente não tá mais orientado A gente tá Desorientado Você se sente assim, cara? Desorientado Você fala Eu não sei o que decidir Eu não sei em que direção ir Porque é tanta coisa Que estão falando pra mim Que eu tô Desorientado E fragmentado Eu tô Em pedaços Olha o terceiro sintoma Que ele coloca Impotência Isso aqui mexeu muito comigo Porque ele fala o seguinte Quando nós temos Tanta informação Por causa disso aqui Que a sensação Que nós temos Constantemente É de impotência Por exemplo Quando eu abro aqui E falo Começo a ler Sobre É A guerra Que tá acontecendo Lá na Rússia Ucrânia É Você tem essa sensação Tipo O que eu poderia fazer Quando eu vejo aqui Sobre o furacão Que tá pra passar Em tal país Eu penso O que eu poderia fazer É essa sensação De impotência Porque eu tô olhando Pra tudo que tá acontecendo Ao redor do mundo E aí ele dá uma dica E eu peguei isso pra mim E eu quero passar pra você Ele diz o seguinte Ao invés de você Ficar vendo O que tá acontecendo Ao redor do mundo Começa a acessar O que tá acontecendo No seu bairro Começa a ver O que tá acontecendo Na sua cidade Começa a prestar atenção Do que tá acontecendo Ao seu lado Porque ali Você pode fazer algo Mas nós estamos O dia inteiro lendo E consumindo Sobre algo Que não tem como A gente fazer nada Tá Você viu Sobre aquele cantor Que teve um escândalo Agora Aquele cantor famoso Teve um escândalo agora Não Não vi Porque eu não tenho Como ajudá-lo E fazer nada Mas o nosso irmão Ali na igreja Acabou de É Tá passando por um problema Moral E eu e você Podemos ajudá-lo E discipulá-lo Só que nós estamos Tão presos Naquilo que nós somos Hipotentes Que nós não podemos Fazer nada Olha O quarto sintoma Paralisia de decisão E compromisso Então Por causa disso Gera o que em nós Uma paralisia de decisão Nós não tomamos A decisão acertada Porque é tanta informações Que a gente não sabe O que fazer E a última É Viés De confirmação Isso aqui é muito forte O quinto sintoma É o seguinte Você Fica preso Numa bolha Onde todo mundo Fala o que você quer ouvir Cara O algoritmo É terrível O algoritmo É terrível Por que que eu estou Dizendo isso Porque é o seguinte Ele sabe O que que você deseja Ele sabe O que você quer E ele vai te dando Aquilo que você quer E olha Você tem uma forma De a gente morrer É Comer só o que gosta Hum Quem que gosta De Nutella Comenta aqui comigo Comenta aqui Deixa nos comentários Se você gosta de Nutella E se eu te desse Só Nutella Todos os dias Você ia falar Meu Deus Ganhei na loteria Que maravilhoso Não Nós estamos te matando Cara O que acontece Quando O seu celular As suas redes sociais Só te dá Aquilo que você quer E ainda estamos Numa enroscada Maior ainda Porque assim A gente senta Numa mesa Para conversar Então está eu aqui Meus amigos aqui Só que Quando a gente começa A conversar Eu estou preso Em uma ilha E o meu amigo Está preso Em outra ilha E a moça Está presa Em outra ilha E cada um Está preso Na sua ilha Por quê? Porque as informações Que chegam para mim Não são as informações Que chegam para o meu amigo Então imagina no passado Eu estava lendo Jornal aqui Interpretando o jornal E minha opinião O meu amigo Estava lendo O mesmo jornal Interpretando o jornal E tinha a opinião dele Então quando a gente Sentava para conversar Era baseado Pelo menos No mesmo texto Agora Eu estou vendo Eu estou sendo alimentado Com informações Que ele está sendo alimentado Com outras E é muito louco Você já teve essa impressão? Quando você olha para alguém Que pensa diferente de você E fala Meu Deus Como essa pessoa é idiota Como pode ela pensar assim? Não é possível Ela não está vendo Ela é cega Ela não está vendo Ela pensa a mesma coisa De você Que tem outra opinião Porque ela está sendo alimentada Com outras coisas Só que o segredo Da sabedoria É também ser alimentado Com aquilo que você não gosta Cara Isso é muito Mas isso é muito perigoso E isso é muito importante Para nós Gente A pirâmide da sabedoria Mudou a minha forma De olhar para as mídias sociais E mudou a minha forma De organizar Onde que eu vou encontrar Informações Onde eu vou encontrar Sabedoria Por exemplo Você está com uma dúvida O que é casamento? Para quem você vai perguntar O que é casamento? Para a rede social Para o seu canal De vídeos Ou você vai Para a palavra de Deus Para perguntar O que é casamento? Ou você vai Para a sabedoria da igreja Para perguntar O que é casamento? Ou você vai Para literaturas clássicas Para perguntar O que é casamento? Então quando você está Na dúvida Sobre o que é A sexualidade Da forma Sábia e correta Para onde você vai Com essa pergunta? Para que eu existo? Qual é o meu propósito? Onde você procura? E ele está te dizendo O caminho Para a sabedoria Esse livro Mudou a minha forma De ver as redes sociais Mudou a minha forma De olhar Para onde eu vou Obter informações Para viver De forma Sábia A sabedoria de Deus Disponível Para nós E olha só Você que está aqui comigo Vendo esse vídeo Se interessou Pela pirâmide da sabedoria Eu consegui 10% de desconto Para você Um cupom de desconto Para você usar Para pedir o pirâmide da sabedoria Então vou deixar o link Aqui na descrição Você pode pedir para você E começar a devorar agora Deixa eu te falar um negócio Cara Você que é pai Você que discipula pessoas Você que cuida De jovens e adolescentes E claro Para a sua vida primeiro Nós podemos nos tornar Insensatos Cheios De informações Mas pouca sabedoria Se esse vídeo te abençoou Pega esse link Manda para todo mundo Vamos instigar as pessoas A lerem mais Literatura boa Também Deixa um comentário Aqui O que é que mais mexeu Com você E também aproveita Entra aí na descrição Pede o seu A gente entrega Aí na sua casa Para você poder Ler mais e mais Se inscreve no canal Para você receber Tudo o que a gente está produzindo Deus abençoe você E não se esqueça Você é Uma cópia de Jesus Valeu